Olá, meus amigos e amigas! Sejam todos muito bem-vindos atendendo a pedido de vocês como acontece o processo que antecede a gravação das mensagens que aqui são canalizadas no Clarividência Online. Vem com a gente que hoje, tá? Hoje é sexta-feira, a gente vai dar início ao processo de gravações para o final de semana. Antes mesmo, tá? Há uma seleção prévia, aí a gente tem aqui o espelho, que é o nosso roteiro. O que é esse roteiro? São as perguntas que vão ser trabalhadas ao longo deste final de semana. Aqui, nesse caso, nós temos o tema que vai sair agora, 5h30 da tarde. Nesse exato momento são 10h20 da manhã, tá bom? No dia 29 de abril e hoje, 29h, 5h30 vai sair esse tema. Aí já tá aqui no nosso espelho de hoje de gravação e já tá aqui também o de sábado e domingo para a gente usar o mesmo espelho. Esse final de semana regressa os shorts, né? Então, tem aqui os horários que vão subir os shorts, até para o momento quando a gente for ali disponibilizar, a gente ir fazendo tique aqui, né? Ir gravando e produzindo. Tá até com uma ação lá na nossa aba da comunidade que a gente tá pedindo para vocês enviarem aqui no YouTube, né? Ou lá no YouTube, depende se você tá assistindo no Instagram ou aqui no YouTube, esse vídeo aqui do por de trás, né? O que antecede a gravação. Tem lá para vocês sugerirem os temas do short, porque essa semana, como vai regressar, a gente quer que vocês sugiram aí. É uma questão de boas-vindas, bom regresso, né? Dos vídeos curtos, a nossa família do Clarividência Online. Pois bem, esse é o espelho, esse é o que eu vou seguindo, né? Para não se perder, né? Tem aqui o tema, aí esse aqui é o tema que vai subir no sábado, provavelmente a gente grave hoje ainda no final da noite ou amanhã mesmo, vamos ver. E sábado, e o de sábado e o de domingo, a gente vê aqui, mas já tá tudo pré-selecionado para este final de semana. Há uma reunião, há um momento que antecede, a gente discute os temas, né? Que vão ser abordados de acordo com a nossa grade. Aí aqui também tem outras que já foram, né? Gravadas, que já foram, já subiram em produção. Essas aqui foram de abril, aí a gente vai, né? Conforme vai gravando. Aí vocês quiserem ver aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. A última que teve, que foi a caixa de perguntas do Instagram, que subiu essa semana que foi gravado. Aí, tá vendo? A gente trouxe, aí conforme a gente ia gravando no dia, selecionando no dia, aí a gente escrevendo aqui, na devida grade, né? No devido espelho, teve um resumo da ação, porque depois a gente, né? A gente coloca tudo em um clipping, digamos assim. Vou pegar ali para mostrar para vocês. As gravações, primeiro trimestre de 2022, tá bom? Aqui do Clarividência Online, a gente faz toda, a nossa equipe aqui faz tudo certinho, né? E vem os... tem a questão da grade horária do canal, que foi em vigência aqui, tá de dezembro, as rotinas, tudinho aí tem organizado os temas que foram, tá? É um feedback que a gente está dando aqui para vocês, porque, como a gente sempre diz, né? É uma via de mão dupla. Isso que a gente disponibiliza aqui é o nosso trabalho, é a nossa dedicação, é o nosso esforço. Então, isso aqui foi tudo que aconteceu em janeiro, fevereiro e março. Tem análise dos gráficos, né? De evolução, para a gente entender direitinho o que que deve aí, né? Ser melhorado, o que que deve ser trabalhado. Aqui tem uns shorts, aí nos shorts aqui, né? Que teve, a gente vai dando tique aqui do horário, tá? É tudo realmente produzido especialmente para vocês, meus amigos e amigas. Agora, a gente vai dar início, né? A nossa gravação. Nós vamos agora com a nossa gravação, que vai subir cinco e meia da tarde. A gente já fez a pré-seleção dos decks aqui ao lado. Vamos vir com vovó cigana. Vamos trazer dona sete no primeiro opção. Então, na segunda, vai vir o Lenormand e a tábua dos reis. Então, a gente vai organizando a mesa aqui com tranquilidade, com calma. Agora, nesse momento, eu vou aqui desligar a câmera até mesmo para me concentrar, para a gente se entregar aqui da forma mais sincera, verdadeira possível. Eu tiro sempre o relógio para fazer gravação. Não é algo que eu gosto de estar em momentos de leitura. E é isso, meu amigo e minha amiga. É assim, mais ou menos, que acontece. Isso é mais que tem uma curiosidade por parte de vocês aí, de querer saber como funciona, o que acontece por detrás, né? Então, sim, é o nosso trabalho. O nosso trabalho a gente faz com muito capricho, com muito amor, com muito respeito. E essa via aí, quando a gente pede para vocês interagirem com a gente, não é à toa, né? A gente, sim, seleciona, encaminha, coloca tudo aqui certinho nos nossos espelhos de gravação. Então, é muito importante esse feedback de vocês, esse retorno sempre de vocês, tá bom? Então, vou dar início aqui à gravação, que vai subir já já aí para vocês, quentinha no forno. E a gente se vê. Até a próxima!